Sejam bem vindos ao Grand Canyon do Nordeste Olha como é lindo! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Agora são 15h30 da tarde, estamos chegando aqui na divisa de Jardim Cordeiro, Alagoas Tem aí povoado Cordeiro, povoado ali Paulo Afonso, Estado da Bahia Aquele paredão que vocês estão vendo aí, é da represa aqui de Paulo Afonso O estado é dividido pelo rio, eu não sei se é o rio São Francisco Esse rio aí, eu até, não sei se tem o nome dele aí, mas deve ter Bonito, bonito mesmo Eu vou ver se eu arrumo um lugarzinho pra parar ali, pra vocês verem Eu acho que era pra, essa parte aí da divisa ser chamado de Grande Canyon do Nordeste Que é bonito, bonito mesmo de se ver Essa ponte aí é onde fica a divisa dos dois estados Um lado, Alagoas, Paulo Afonso Do outro lado, Alagoas, aliás, Jardim Cordeiro Que é o lado de cá Do lado de lá, Paulo Afonso, Bahia Vou ver se eu arrumo um lugar pra filmar essa parte aqui, é bonito mesmo Inclusive tem gente aí fazendo um vídeo, ó, foto Sejam bem-vindos ao estado da Bahia Aqui a gente já vê, ó A quantidade de gente que visita esse trecho aqui, ó Olha que paisagem linda Isso aqui é o lado sentido Alagoas Muito alto Chega a dar até medo É muito alto, tem a bandeira ali do estado da Bahia E do Brasil de um lado Do outro Tem um lado da bandeira de Alagoas E a bandeira do Brasil Sinalizando que cada lado é um estado diferente Olha que imagem linda Olha que imagem linda Muito bonito mesmo, muito bonito E é alto, né? Tem uma queda de, eu acho que mais de 200 metros Mais de 300 metros, sei lá Uns 300 metros Ó, Bahia Que alagoas Nunca, jamais Desanime Embora venha Vem os ventos contrários Ó Isso aí deve ter tanto peixe E pela cor da água aquelas cobras sucuri devem ter Esse aqui Esse aqui É o lado sentido Paulo Afonso BR-4623 Ó Eita Ali a Refino de Paulo Afonso E os carros passam a balança tanto Acho que eu tô com medo aqui As cachoeiras naturais da paisagem Ó Muito lindo mesmo aqui Vale a pena conhecer A vantagem dessa profissão a pessoa é essa A gente sofre muita estrada ali mesmo Passa muita pista A gente conhece muito lugar bacana Muito lugar bonito A gente vê as riquezas que o Brasil da gente tem É muito... É... Chega a ser satisfatório Muito bonito, muito bonito mesmo Primeira vez Primeira vez que eu Peguei essas imagens aí Eu passo muito tempo aqui Já trabalhei em peso Peguei a operação pra passar aí Tava passando sempre Pelo menos uma vez por semana E nunca desci pra tirar essas fotos Fazer esse vídeo aí Compartilhar com vocês agora Jardim Cordeiro Jardim Cordeiro Eu não posso falar muito não Porque... Já dormi lá no posto fiscal Que fica aí próximo da divisa Mas nunca parei na cidade Nunca... Coisei não Mas provavelmente é tudo Igual o pessoal de Maceió Tem gente bacana Já Paulo Afonso Já dormia aí diversas vezes Falar da culinária de Paulo Afonso Não adianta Porque as duas cidades são praticamente Uma dentro da outra Culinária provavelmente é a mesma A cultura Pode mudar pouca coisa Mas é quase a mesma cultura também Pelo menos nessa região aqui De Paulo Afonso Jardim Cordeiro Agora aqui é bom viu Esse lugar que é bom pra... Pra... Conviver com as pessoas Pessoal animado, alegre Tem... Tem piada pra tudo Se você chegar contando uma história triste Você vai sair sorrindo daqui Pessoal muito animado mesmo Graças a Deus Esse vídeo vai ficar por aqui pessoal Saindo da 423 Pegando a 410 Sentido... Eu esqueci o nome da cidade Eu vou sair dela aqui Aí eu vou chegar numa cidade Lá na frente Pegar outra BR Que eu não lembro qual é E fica a 30 km da 116 Não sei se é Ribeira do Pompal Só se eu estiver confundindo Beleza? Quem gostou do vídeo dá o like Pessoal de Paulo Afonso aí Ajuda o canal a crescer Divulgando sua cidade Se inscrevendo Dando like no vídeo Compartilhando o vídeo E quem quiser ajudar o canal do Marreco A chave do Pix tá aí Na vinheta do... Do vídeo, beleza? Número do celular Ficando por aqui Abraço a todos E fiquem com Deus Tchau